Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é boliche humano. Dá uma olhada. Bom, temos aqui então pra jogar a Glendinha, a Ayla, a Luiz e a Glendita. Oi! Que elenco maravilhoso. Ai meu Deus, tem que respeitar, tem que respeitar. Meu Deus, que coisa horrorosa, Jean. É, achei que você ia me chamar. Você sabe que ele faz isso ir pra costa, né? Não, agora é com o querer mesmo, né? Vamos dar a combinação aí. Não, não, porque você abaixa e eu não escuto o que ela tá falando. Que não? O que é que eu te falei agora? Otário, otário, bobo. Ah, é feio, velho. Carinha, velho, amiga de... O que vocês tão falando? Que o vídeo tá... Deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Você perdeu uma separatória, Camila Loures, que temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas e sete e meia. O boliche vai funcionar da seguinte forma. O boliche, né, gigante aqui, o boliche humano. Oh, meu Deus. Onde nós somos as bolas. Nós somos as bolas. Lívia. Temos que se jogar daqui, certo? E derrubar os pinos, né? É o óbvio, é o óbvio ao acontecer. E aí, serão três rodadas pra cada um. Se tiver empate, vai rolar desempate. Beleza? Beleza. Entendido? A dedanha, pra ver quem começa. A dedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, eu. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. A dedanha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, ele. Cinco, seis, sete, oito. Dois, ou um. Eu. Você. Par. Impa. Você ganhou sua escolha. E você por último. Eu nunca gostei por último nas coisas. Eu já reparei. Bom, então vamos começar. Eu começo. Geralmente, eu gosto de ser a última, porque aí eu vou pegar as táticas, né? É, nesse eu não queria ser a primeira, eu confesso. Eu vou lá embaixo, porque é meio tenso, assim. É, porque eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Pois é. Eu vou ser a primeira mesmo, a cobaia do rolê. Mas vambora, confia em mim. Olha como eu estou linda. Agora eu vou jogar o sabãozinho, né? A cabela fica do lado ainda. Ah, amigo, nunca se fecha perfeito, né? Se é estranho. Fecha assim. Ah, você é invejoso? É só querer. Só querer. Então por que você não colocou pra mim? Você não pediu. Ah, é verdade. Bom, posso ir? Pode. Ai, eu tô com medo. Ó, geralmente, geralmente, eu sou muito boa no boliche, viu? É, agora bora ver se você é boa sendo o boliche. Sendo o boliche, exatamente. Vamos nessa, vamos nessa. Acho que eu tenho que pegar o impulso, talvez. Acho que eu vou de lado pra pegar mais. Não sei. Não sei. Acho que a primeira eu vou ir de boinha. Ah, regra, hein? Não pode ir com a mão aberta. Tem que ir com a mão fechada. Com a mão. Ah, foi bem. Foi bem. Três piros. Tem seis. Eu fiz três. Tá bom. Verdade. Verdade. Eu ia falar que é um esperto. Mas foi bem, porque ela foi realmente a cobaia nossa. Ninguém tinha ido. Gente, posso falar? Enquanto você desce, vem que automaticamente você vai pra lá. Então vai ser muito difícil atingir esses piros aqui, tá? E da altura da grava? Eu não sei por quê, mas eu escorreguei pra lá. Não sei se vai ser assim também todos, né? Vamos ver. Quem é o segundo aí? Gente. Já, preparado? Preparado. Vai lá, então. Eu fiz três pontos. Agora é contigo. Vai. Vai usar alguma técnica? Vou. Ah, tentar jogar pra lá. Pra lá, é. Então vai. Vem, vem. Vem. Ah, quatro. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi lá do bolso. Ele deu uma pirada assim. Tentou jogar o copo de lá pra pegar mais um ali. É porque assim, ele tentou ir pra lá, mas não foi. Foi pra lá, mas ainda assim atingiu um a mais que eu. Quatro pontos, bem demais. Agora é a vez do Lulu. Vai lá, Luiz. É com você. Vou tentar pegar o impulso. Vai. Vou pra lá. Não sei por que ir pra lá. Ai. Opa. Dois. Quero sapato, mano. Mentira. O que que aconteceu? Mas você ganhou. Pera aí, pera aí. Vale mesmo? Mesmo se ele não encostar, vale, né? As que caem todas. É, porque geralmente um pino cai no outro. Nossa, meu amigo. A gente vale. Você deu muito sorte, tá? Cinco pinos. Sortudo, tá? Ô, você percebeu que eu fui primeiro, fui três. O segundo foi o Jean, quatro. O terceiro foi o Luiz, quinto. Agora você vai e seis. Uh! Vamos esperar, Brina. Mano, que cara sortudo. Enfim, cinco pontos. Glendinha, é tudo. Ai, meu Deus. Eu senti tudo muito bom. Ô, meu bateu na lateralzinha. Voltou. Eu vou deixar cair dois. Tá fora desse vídeo. Não quero brincar mais nesse vídeo. Dois. Eu não quero brincar mais nesse vídeo. Caraca, você foi muito ruim, velho. O que aconteceu? Eu acho que você não pegou impulso, né, não? Ah, pode esquecer. Você foi devagarinho. Não sei, não sei. Ayla, é você agora. É você. E aí nós vamos pra segunda rodada de todo mundo. Lembrando que são três rodadas. O que que rolou? Véi, a Ayla conseguiu ficar pior do que a gente só usando troca. Ela botou um arquinho na troca. Véi, dá um close no arquinho da troca dela. Minha filha. Ai, porque eu tava com pregui de segurar, né, Maritia? Ai, que dia. Então vai lá, se choca. Vai lá, Lia, contigo. Contigo no meu arquinho. Eu acho que ele ia me dar sorte, mas tudo bem. Não, vou ficar, vou ficar. Tá bom, então deixa eu pegar um impulso aqui de trás. Faz um pedaço. Não. E? Três. Três. Três filhos. Acho que eu fui muito sortudo mesmo, né? Eu acho que você foi muito sortudo. Por isso temos a segunda e a terceira rodada ainda. A vitória ainda não é sua, tá? Vamos de novo. Agora é minha vez. Bora. Ó, gente, seguinte. Eu pensei de ir em pé, mas aí eu fiquei com medo. Então eu vou ir sentada mesmo, tá? E aí o que eu tô pensando? O que você acha, tipo, ir assim? Ah, eu não sei se eu conseguiria. O que eu tô pensando é me enxugar nesta parede, porque aí eu rebato e vou pro canto de lá. Né? Eu acho. Na prática... Na teoria. Na teoria é assim. Na prática eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Tá bem, se não é gatinho. Então vamos jogar pra cá. Ah, não pode ficar a mão aberta, desculpa. Nossa, eu ia bem, mas foi a mão aberta. Tudo bem, eu repito. Foi mal. Ah, é porque essa aqui é abraçar o mundo. É sobre. Eu queria arrombar mesmo, entendeu? Eu queria arrombar mesmo, entendeu? É isso. Vamos lá, Italka, agora sou eu. Olha que gracinha o Luiz fazer um bebê. Quem é o bonitinho da Camila? Sou eu. Quem é o otário da Camila? Sou quem? Ah, que coisa fofa! Vai, agora sou eu. Vambora. Mão fechada, Camila, dá o ropa. Ih, quem rouba sempre perde. Quem rouba sempre perde. Que o bebê da Camila? Dois pontos. Caraca, eu fui horrível. Horrível, horrível, horrível. Vai lá então, JJ, é a sua vez. Vai. Sem a mão aberta, eu sei que você quer roubar igual. Sem a mão aberta. Vai. Eu não me engano, ele me zoou, tá? Dois pinos, igual eu e o Aguila. Todo mundo foi mal nessa rodada, parece. Na verdade, né? Ainda estamos no segundo item. Na segunda pessoa. Mas, é sobre. A terceira ainda, né? Quem é? É eu. No caso, agora é o Luiz. Agora é o Luiz que a gente tem que desejar que ele derruba um pin só, né, gente? Porque ele já foi assim pela primeira rodada. Ele tá bem, né? Bem pra frente. Vai dar um desnaciado da galera. Vamos lá então, Luiz, com você. Luiz, preparado? Vai usar alguma técnica? Vai correr igual eu fiz aquela... Não vai. Mas, Deus do céu. O gato tá a mão aberta. E... Três. Três. Isso é bom. Isso é bom pra ele. Isso é bom. Ele tá com cinco mais três, oito. O Jean, quatro mais dois, sete. Tá ali. Eu, três, mais dois, cinco. Também no total ruim. Glenda, você tá horrível, né, com dois. Com dois mesmo, mas com dois. Mas, vai lá, agora é a sua vez. Glenda, tinha alguma técnica? Eu ia uma aqui, mas eu quase caí. Estragar tudo. Eu vou só tentar pegar mais impulso dessa vez. Sem usar as mãos, ó. Então, vai. Dá medo de se jogar, né? Dá medo de se jogar se fizer assim. E também se você fizer assim. Não pode qualquer jeito abrir. Dá medo. Não, você pode ir de frente e guardar as mãos. E peixinho. Três, dois. Ah, não, tá sacanagem. Eu vou sair desse vídeo. Eu não quero continuar. Uh, olha. Dois, 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 dois. Dois mais dois, quatro. Glenda, você é muito ruim. Vamos lá. Deixa eu arrumar nada, né? Porque eu vou ser humilhada. Ai, Lia, é a sua segunda vez. É a minha vez. Alguma técnica diferente, Anja? Só? Ela fez três na outra? Ela fez três na primeira. Não torcei pra ela fazer nenhuma nessa. Ô, louco. Você viu? Você viu? Meu Deus, em vez, foi tão forte. Eu até sorriguei. Não, gente. O que vem de baixo não me atinge. Eu só quero mais detergente, posso? Tu queres mais detergente? Vai escorregar mais? Tudo bem, tudo bem. Porque eu sinto que aí eu vou... Joga mais água também. Aí, é com você. Aqui é eu. Eu nem lembro como é que eu fui na outra, mas... Ah, eu peguei um impulso de trás aqui. E foi! Dois, dois, seis, quatro, quatro. Ai, que bênção. Ai, meu Deus do céu. Ela é ridícula. Ela empata comigo, então parece que nós dois estamos com cinco. A Ágla ainda com quatro. O Luiz com oito e o Jean com sete. Terceira e última rodada, tudo pode acontecer. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loura e temos três vídeos por dia. Em dia, quatro, ouro e sete. Sábado, domingo, Lu. É sobre. Vambora, então, que agora é a minha terceira vez. Bom, eu de novo vou tentar usar a técnica de me jogar para essa parede para tentar atingir lá. E é isso. Vambora. Quatro. Esse valeu? Ah, não sei. Esse assim vale, Productions? Você não sabe? Não. Não sabe, não sabe. Então, vai perguntar aos seus participantes, seus ajudantes. Bom, três pontos. E aquele lá? A produção falou que vai na votação. Na votação. Jean, você acha que valeu ou não? Eu acho que valeu. Ayla? Acho que valeu também. Luiz? Valeu. Glenda? Valeu. Então, ó, uma observação. Na do Luiz, ficou assim e valeu, né? Tá, Glenda? Você só ficou assim na sua? Não, mas a minha já tinha sido depois, entendeu? Então, tipo assim. Como assim depois? É porque acho que tombou depois que a gente já tinha contado. Igual que uma hora que a gente contou do Jean aí, deu uma tombada, não fazia mais. O meu tombou depois, entendeu? Eu fiz dois. Certeza? Eu certeza. Bom, então, quatro. Eu tava com, sei lá quanto, mais quatro aí. No final a gente faz as contas. Eu acho até que eu falei errado o ponto do Luiz, do Jean. Enfim, agora é Jean. Jean, alguma técnica? Tenho. Qual? Acertar os pinos. Acertar os pinos. Strike, Zada. Eu confio em ti. Vai lá. Strike, strike, strike. Strike. Zero e o um. Que coisa feia, hein? Feio com força. Vai. Eles acharam que ia pular, né? Achei, achei. Mais feio ainda é se ele fizer nada. Acab, relaxei. Achei. E... Foi! Três, quatro. Caralho, safado. Aqui, ali não vai. Ele machucou? Eu bati o outro dedo. Agora a pergunta é, foram quatro, bem quatro. Esse aqui encostou na parede. Vale ou não vale? Glenda? Vale. Mas você que vota. Acho que não. Aylan? Você vai votar o quê? Eu vou votar não. Vai votar não. É, no seu eu votei sim, tá? Amor, mas deixa eu falar uma coisa contigo. O meu tava daquele jeito lá. Esse aqui só tá aqui. Olha aí, o colar mexeu. Esse daqui valeu. Aquele ali, ó. É que tá diferente. Eu voto não. Eu voto não. Vai, Luiz, seu voto. Nove que não. Amiga, mas é só porque ele só caiu de lado. Ele não caiu totalmente tombado. Quer dizer? Ele tá tipo, encostou. Aquele lá tá tombado. Então, eu quero me dar o meu voto pro senhor. Eu quero me botar não no dela. Tá. Beleza, então. Anotado do senhor. A gente vai fazer anotado. Anotado do senhor, sua queixa. Luiz, vai lá. Ah, vamos lá. Luiz. Aê. Ah, não, você tá com muito, né? Eu quero que você... De dois. Vamos ver, vamos ver. Oi, põe de lá. Uou, caraca! Não, pera aí. Aquele lá tá tombado igual o que eu tava o seu de lá. Chore, Anah, minha. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Pera aí, pera aí. Dá o ponto do Gênero último. Dá o ponto. Não, fica no seu ponto. Dá o ponto do Gênero. Fica no seu ponto. Fica no seu ponto. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Mas eu vou te explicar. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Ó, vou te explicar o que é tombado e o que o seu ficou. Entendeu? Mas valeu, seu ponto. Valeu, seu ponto. Valeu, seu pai. Você vota o quê? Eu vou votar que não, mas eu vou votar que sim. Seu ponto voltou. Cinco pontos pro Jean e strike do Luiz. Vamos lá, que agora... Ai, que medo da... Ei, ei. Eu vou te dar o ponto dos dois. Agora... Ô, gente. Ô, gente. Fala, Glenda. É tu. Glendinha, é com você. Ah, gente. Agora eu já fui assim, né? A coisa da luz. Olha lá, já parou. Pensa, pensa. Três. Não, se precisar era um certinho. Três. Três. É mesmo certinho. E olha, assim. Amiga, assim, pensa. Olha, eu preciso... Pensa o quê? Pensa o quê? Mesmo se fosse strike, já teria perdido. Peraí. Ah, não. Caiu depois que eu levantei, né? Caiu depois que você levantou. Ô, gente. Eu queria fazer... Amiga, mas tudo bem. Você não ia ganhar. É, Luiz. De jeito nenhum. Já seria humilhação, velho. Se eu tivesse feito um, seria humilhação. Isso aqui foi um... Perdi com classe. É, perdeu com classe. Ah, ele é tu. Ailinha, você é a última. Já até escureceu. Arrasa. Vai lá, vai lá. Qual é o seu nome, moleque? Boa? Ai, nossa. Você falou boa, moleque? Eu arraso. Pera, gente. Pode deixar comigo. Que eu vou... Nossa, tá bem escuro, né? Eu sou miope, né, galera? Ah, mas amor, é só se você jogar isso. Agora eu vou... Eu ia fazer o seu. Olha só, butterfly. Vamos abraçar o mundo. Barra, butterfly. Não, pera. Não, 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 não. Três. Nossa, mas eu fiz dois ali. Três. Três? Para, gente. Eu já fiz esses dois aí, ó. Ai, a Jastis. O que rolou? Eu botei cinco ação do mundo. Então, tudo bem, a Jastis. Vale seus três pontos também. Ficou meio bugado, mas valeu. Porque você também não ganhou. Não ia ter chance de ganhar. Não ia ter chance de ganhar. Eu acho que já temos um vencedor e o nome dele. Ai, ganhou, irmão. Nossa, isso é o pai. Mas ele tá achando que você é pino. Agora, Ailinha. Ele achou que você é pino. Vamos ver a pontuação do nosso boliche gigante. E o resultado ficou com o menor. A menor. Sete. Glendinha. Não foi da perfeição. Arrasou. Obrigada, Jastis. Obrigada por todo mundo. Depois, a gente vem com oito. Aila. Nossa, ganhou de mim com quatorze. Depois, a gente vem com nove. Eu. Aê. Sete, oito, nove. Sete, oito, nove. Sete, oito. A gente vem com onze e quatorze. Ai, meu Deus. Onze e quatorze. E o grande campeão com quatorze pontos é... Ai, 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 ai. Luiz! Cheeeeee! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Parabéns. Parabéns, Lula. Você é a bola oficial do nosso boliche. Você arrasou. Aquele strike foi tudo. A primeira com sorte arrasou. Ele começou já. Ele já começou bem. Ele já começou há um ano, moleque. Agora, se vocês quiserem esse boliche reto, porque a gente botou num morro aqui, que boliche não é assim, né? Se vocês quiserem reto, a gente faz. Então deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é a baratona Camila Loura e nós temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete, sete. A ideia que eu tive, o pino que você derrubar debaixo vai ter a comida que você tem comido. Ai, que legal, hein? Nossa. A ideia que eu tive, a gente jogou esse vídeo daqui agora, dois dias. É dois dias, até dois dias. Só que a gente jogou o de boliche de bebê, esse aqui é humano, então a pessoa tem que ir em busca do pino, certo? Então, se vocês quiserem, a gente faz. Um beijo, deixa muito like e até o próximo vídeo. Tchau! Luiz é o grande campeão e ele ganha nada. Ganha nada. É sobre. Tchau!